Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um filé de frango que fica uma delícia ao molho de tomate com mussarela. Então aqui eu tenho um quilo de filé de frango, eu parti ele só de comprida ao meio, ele está bem grosso. E aqui eu tenho 700 gramas de tomate para molho que eu tirei a pele. 300 gramas de mussarela, 3 colheres de sopa de azeite, 1 cebola e 3 dentes de alho. 1 colher de café rasa de pimenta do reino, 6 pimentas com ari, pode ser qualquer outra pimenta, a gente pode fazer sem pimenta também. Sal a gosto e um aço de cheiro verde. Coloquei uma panela para aquecer, vou colocar o azeite. Agora eu vou colocar metade da cebola e a gente vai esperar essa cebola caramelizar, ficar bem amarelinha, gente. A cebola já dourou, mas não está queimada, gente, senão ela endurece e não desmancha no meio do frango. Agora eu coloquei o alho e vou colocar o frango. Está refogando, eu vou colocar um pouco de sal desse lado e um pouco de pimenta do velho. Aí já vou virar para ver se ele já está douradinho do jeito que eu quero. Colocar mais um pouquinho de sal, né, gente? Foi fofo. Agora eu vou virar para fritar do outro lado. Vou colocar o restante da pimenta do reino. E sal deste lado também e a gente vai esperar refogar bem. Ó, amarei a pimenta com bari e vou colocar aqui e vou dar uma mexida, gente. Eu quero que ele refogue de todos os lados. Gente, ó, refogou bem. O restante da cebola vou colocar. E agora eu vou colocar o tomate. Ele vai juntar uma aguinha para o nosso frango cozinhar. Vou pôr todo o tomate, vou misturar. E a gente vai deixar ele cozinhar no tomate. Gente, ó, está tampado. O tomate juntou água, ó, mas já está desmanchando. Que o tomate era para molho. Muito rápido de cozinhar, eu quero colocar um pouco de salsinha. É de cheiro verde. E vou tampar de novo, ó, porque tem muito caldo. Aí ele vai cozinhar. Ó, gente, já cozinhou. Olha o molho como ficou. Agora eu vou cobrir com mussarela. Coloquei a mussarela. Agora eu vou tampar até a mussarela derreter. Gente, ó, a mussarela está terminando de derreter. Então, aqui, ó, eu posso colocar o cheiro verde. Vou tampar e está pronto. Porque até eu servir essa mussarela já derreteu toda. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje. Arroz soltinho. Tem feijão, mas eu não vou querer. Porque eu vou querer, ó, filé de frango ao molho de tomate com mussarela. Olha que delícia, gente. Vai sujar o prato. Olha que delícia. Eu vou pegar um pouquinho desse molho e colocar aqui por cima. Aqui eu tenho salada de batata com ovos, ó. E eu gosto de separar os ovos porque não mistura na batata. Eu acho que assim fica mais saboroso, ó. Olha que delícia. Tem salada? Mas eu não vou querer.